Música O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira com o meu coração São João, São João Acende a fogueira com o meu coração O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira com o meu coração São João, São João Acende a fogueira com o meu coração Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjeira São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjeira São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João É de cravo, é de manjeira São João, São João